Hoje eu vou falar sobre esgotado, esgotado, quando a caminhada se torna um pesadelo. Então eu diria, irmãos, que a palavra de hoje não vai ser pra todo mundo, não. Se você não tá esgotado, cansado, como alguns, talvez essa palavra não te diga respeito. Mas se você, de repente, tá aqui esgotado, cara, você tá cansado, você tá por aqui na vida, é possível que essa palavra te diga alguma coisa. Então eu diria que essa palavra hoje é pra um ou outro. O esgotamento muda a sua forma de se enxergar, o esgotamento muda a sua forma de enxergar a vida, o esgotamento muda a forma de enxergar Deus, o esgotamento tira-lhe o sabor da vida. O esgotamento é um problema. O esgotamento é um problema. Cansaço é um ladrão, e a gente não deveria brincar com os nossos cansaços. E eu não tô falando do cansaço físico, porque o cansaço físico é o seguinte, isso é físico. É só carne, é só músculo, é muscular, é físico. Não tem problema, dorme, meu irmão. Dorme oito horas que você acorda bem. Agora, quando o cansaço vai além do físico, quando ele chega na nossa psique, quando ele chega na nossa alma, quando ele é cansaço crônico, quando ele adentrou os lugares mais profundos da nossa existência, você pode deitar, dormir 15 horas. Deita cansado e acorda 15 horas depois como? Cansado. E a gente não entende como que eu posso estar cansado se eu dormir tanto? Como que eu posso estar cansado se eu descansei tanto? É porque o cansaço chegou a uma dimensão mais profunda da nossa existência. Como o cansaço é um ladrão, ele vai desconfigurando a nossa vida, e você já aprendeu aqui por que eu chamo o cansaço de ladrão. Você está cansado, e aí você chega do trabalho cansado, você está esgotado. Você saiu, seu filho estava trabalhando, você chegou, seu filho estava dormindo, mas ele ouviu o barulho do carro, ele acordou, e ele diz assim, Pai, vamos brincar comigo? Aí você olha para o teu filho mesmo com alguma saudade e diz, Filho, o papai está muito cansado. O papai não vai brincar contigo, não. O filho abaixa a cabeça, vai dormir. Porque ele não entende cansaço paterno, né? Ele quer pai, seja inteiro ou pela metade, inteiro ou resto, ele quer pai. E por causa do cansaço, eu não brinquei com o meu filho, quem sabe no dia seguinte, era sábado, Pai, vamos jogar futebol comigo? Pai, estou cansado, vou dormir até mais tarde. Você deixou de passar um tempo precioso, vivencial com o filho? E porque estava cansado, deixou de viver tal momento presencial com o teu filho? É possível que por causa do cansaço, não tendo vivido esse momento presencial, você deixou de plantar a semente, que seria exatamente a semente, que quem sabe 15 anos depois, já seria uma árvore, um fruto, que da qual teu filho se alimentaria, porque 15 anos depois, quem sabe, ele está passando pelo vale da sombra da morte. Ele está tomado pela depressão. O traficante está conseguindo convencê-lo de que a droga não é tão droga assim. É possível que ele tenha passado pelo vale da reprovação da faculdade, que ele tenha tido uma frustração amorosa. É possível que ele tenha crescido com baixa autoestima. Ele não ama o que é e nem curte ser o que é. Mas a semente plantada lá atrás, a memória do momento vivido com o meu pai, me resgatou da desistência da vida. Mas você deixou de plantar aquela semente porque você estava cansado, e aqui você perde seu filho. Porque o que tem valor para nós, como filho, você já foi filho, sabe disso, não são os presentes que os pais nos dão, são os momentos vividos ao lado deles. A gente se lembra da viagem, a gente se lembra da corrida atrás da bola, a gente se lembra do papo administrado, do mergulho. A gente se lembra do momento. Você é cansado? A esposa ou o marido diz, vamos sair para jantar hoje, é um dia especial para nós, estou cansado. A gente come em casa. Você talvez deixou de plantar a semente no teu cônjuge, na tua esposa, que seria árvore e produziria um fruto que você se alimentaria no momento em que seu casamento passaria pela pior adversidade da história de vocês. Mas agora o deserto chegou e vocês morrem de fome no deserto, porque deixaram de plantar as sementes que hoje seria árvore, que alimentaria vocês exatamente nesse momento desértico pelo qual passam. Morrem de fome, não porque Deus abandonou, ou porque o problema é maior do que vocês, mas porque deixaram de plantar semente. Há muita gente morrendo no presente, pedindo a Deus um milagre para esse presente que mata, e não recebe esse milagre por uma simples razão, não plantaram a semente desse milagre lá atrás. E se existe uma razão que faz com que a gente deixe de plantar sementes, essa é o cansaço. O cansaço é uma desgraça. Muda a visão que tem de si, muda a visão da vida, muda a visão de Deus, muda a visão da vocação. Nós não podemos brincar com esgotamento. Nós não podemos brincar com cansaço. Você que está aqui cansado, esgotado, não pode brincar com isso. Isso não se cura com o tempo. Não, o tempo vai dar seu jeito. Não, não cura não. Tem coisas que o tempo não cura. Não, não é isso. Legenda Adriana Zanotto